Olá, povão, tudo bem? Estamos de volta aqui e hoje estamos em um formato diferente de vídeo, que vai ter muito mais agora. O negócio agora é terceirizar aqui, vocês vão ver, já vou apresentar aqui. E vamos falar daquele artigo que todos vocês já ouviram falar na internet, muitas pessoas fizeram uma abordagem assim, mais inicial, mais didática, daqueles quatro subtipos de autismo. É um artigo muito legal, mas a gente quer dar mais informação para você, mais informação, mais entendimento de qual é a metodologia da pesquisa, inclusive ela vai estar embaixo aqui, vocês podem, se quiserem, depois acessar e ler, e é uma pesquisa muito legal, porque tem muita informação bacana. Então fica aqui com a gente para a gente explicar quais são esses quatro subtipos de autismo e qual é a correlação que eles têm entre um quadro comportamental e a interface neurológica, ou seja, neurocientífica, que informações cerebrais que correspondem a esses quadros em termos de comportamento que a gente já vai apresentar para vocês. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar e este é o... Meu nome é Vinícius Lacerda, eu sou estudante de Medicina e eu sou sobrinho desse cara aqui. E ele é um cara muito interessado em neurociência. Então o que eu fiz? Terceirizei para ele, né, é meio terceirização, meio nepotismo, eu terceirizei para ele, para ele poder ler, estudar, ver os pormenores do artigo, porque as pessoas, elas, claro, não sabem, não tem como saber, mas a dinâmica para eu produzir vídeo aqui é muito difícil. Eu tenho que ler o artigo, aí quando eu leio o artigo, lá tem 500 artigos que eles citam. Não preciso ler todos, mas aqueles que têm elementos que eu preciso entender antes de apresentar o artigo, eu tenho que ler. Então acaba ficando muito demorado. E como neste caso tem informações neurológicas, neurocientíficas, que não são a minha área de expertise, né, aí é bom quando eu estou com uma outra pessoa que possa, que a gente possa dividir esse dinheiro. Eu faço muito isso com o Paulo Liberaleço, né, que é um grande neurocientista, ele sempre assume essa parte aí. Mas nós estamos fazendo aqui agora, o meu sobrinho está com o canal do Instagram, que é o... ViniciusLacerda.neurociência, nome muito criativo. E a gente até fez uma publicação junto sobre um outro estudo, depois a gente vai fazer um vídeo também sobre as características estruturais e funcionais do cérebro de pessoas com autismo e com TDAH. E a gente pegou esse aqui porque eu sei que é uma coisa que as pessoas queriam saber muito, né. Então vou colocar o texto aí na tela para vocês verem, e eu vou falar aqui o título em português, é uma tradução livre, tá. Então é Mecanismos Moleculares e Nível de Rede, que explicam, né, diferenças individuais entre pessoas com autismo. É mais ou menos essa a tradução, é um texto publicado na revista Nature, é uma revista muito reputada, né, de muito respeito na área científica, e ela tem, assim, uma conclusão que é bem interessante, bem inovadora. Vamos começar então pela metodologia, como é que eles fizeram essa pesquisa, como é que eles chegaram à conclusão que tem esses quatro subtipos, como foi essa metodologia? Eles pegaram uma base de dados de neuroimagem de pessoas com autismo, uma base de dados muito boa e famosa, chama ABID, tem ABID 1 e ABID 2. E por mais que ela não seja numerosa, a gente está falando aqui de 299 amostras de pessoas com autismo e 907 de pessoas típicas, e eles fizeram a comparação entre essas amostras. Que tipo de informação? São informações de neuroimagem, especificamente funcional, é ressonância magnética. Essas informações, gente, de relações funcionais, elas vão coletar informações do indivíduo com o cérebro funcionando. Não é sobre a estrutura, como o cérebro funciona, ele é o tamanho, a estrutura dele. É sobre como ele funciona, como é que as coisas se conectam, como que são os caminhos neurológicos, sinápticos, energéticos, para você entender ali o que está rolando. Então é um tipo de processo difícil, uma informação difícil de coletar, né? Eu publiquei junto com outros pesquisadores da Universidade Federal de Itajubá, eu publiquei lá alguns estudos que eram sobre fMRI, como se diz em inglês. Então a gente falou sobre fMRI comum para poder fazer diagnóstico, o diagnóstico de pessoas com autismo, né? O que tinha de pesquisa em relação a isso, foi uma revisão sistemática. E uma outra que é de fMRI em estado de repouso, né? Que chama de L-S, né? R-S, fMRI. Também foi, inclusive, uma revista do grupo Nature, que é a Scientific Report. Eu vou colocar essas duas aqui também, porque essas informações funcionais, elas, a gente explora isso nesses outros estudos, elas talvez possam, no futuro, servir de base para a gente fazer diagnóstico. Mas aqui, o objetivo não é esse, não é trabalhar com diagnóstico, sim subtipar, porque a subtipação, ela tem um valor, ela pode ter um valor, se a gente conseguir fazer isso de uma maneira que seja clinicamente relevante, né? para a intervenção, né? Para a gente entender qual é o quadro que responde mais a essa ou aquela outra forma da gente intervir. Então, agora vamos falar, Vinícius, dessas três dimensões cérebro-comportamentais que eles avaliaram. Então, eu vou falar daquela que é comportamental e ele fala da base biológica. Então, a primeira aqui, eu estou colocando pela ordem deles, é o QI verbal. O QI é o consciente de inteligência. Então, a gente sabe que esse conceito é um conceito muito complexo, né? Que tem muitas variações, tem inteligências múltiplas e tal, não vou entrar nessa discussão. Mas, existe a inteligência que diz respeito a processos que são verbais, o QI não verbal e o QI verbal, que diz respeito a essa habilidade do indivíduo lidar com a linguagem. Isso tanto expressivamente ou receptivamente, né? Falar ou entender. E também o indivíduo pensar em termos de linguagem, interpretar o mundo em termos de linguagem. O QI verbal é a primeira dessas dimensões. E aí, ela tem esse aspecto fenotípico, esse aspecto comportamental, e tem a base biológica que diz respeito a ela, que foi verificada justamente nessas pesquisas. Qual é essa base? Então, a base biológica, mas especificamente neurobiológica, no caso, é difícil dizer uma, duas ou três, porque, na verdade, o que está sendo analisado é o estado funcional do cérebro do indivíduo. Então, são múltiplas conexões em múltiplas áreas. Então, não é como se fosse uma área ou outra área. São várias áreas e conexões entre as áreas. Mas as principais, nesse caso, da dimensão cérebro-comportamento de QI verbal, de comunicação, são três. A rede corticotalâmica, a rede visual, e as redes estriatais. E o que significa isso? O que elas fazem? O que cada uma delas é responsável por? A rede corticotalâmica, em primeiro lugar, ela é responsável, basicamente, por integração sensorial, que é o papel do talum, de forma resumida. Ele é um centro de integração sensorial que recebe as aferências e manda para o córtex. Manda tudo para o córtex. E a segunda delas é a rede visual. E as redes visuais, elas são responsáveis pelo processamento visual, processamento do estímulo visual. E elas estão localizadas, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente na região hospital. E as redes estriatais, em último lugar, nessa dimensão cérebro-comportamento, elas são responsáveis... Essa é um pouco curiosa, é um pouco mais complexa. Primeiro porque ela é uma das principais redes de conectividade cerebral, junto com a rede de saliência e a rede de modo padrão, Default Mode Network, bem famosa também. A gente vai chegar lá. Ah, todo mundo só fala nisso, olha no Instagram, no Twitter, todo mundo só fala nisso aí, com certeza. É, é... No mundo da neurociência, né? É, é. Voltando para o foco, o estriado, o corpo estriado, ele é uma região, ele é uma... É um conjunto de núcleos subcorticais. É formado pelo núcleo caudado e pelo núcleo lenticular, principalmente. E ela é responsável... Antigamente, eu acreditava que ela é responsável por funções motoras, exclusivamente. Mas hoje em dia, o entendimento é de que são funções motoras, motivacionais, emocionais e de tomada de decisão, principalmente. Então, nós temos essa primeira área, que é o que é invernal, que está relacionado a esses aspectos funcionais que o Vinícius já destacou. É, existe uma segunda área, são três áreas, como eu disse, mas existe uma segunda área, que eu já vou explicar, que é a questão da socialização, e a terceira, que diz respeito aos comportamentos restritos, restritos, exotipados, né? Então, veja, só para a gente relembrar aqui, essas três dimensões, elas dizem respeito àquela divisão, né, de três características diagnósticas que você tinha no CID-10, você tinha lá no DSM-4. Então, hoje, o autismo, ele tem um binômio, né, que é prejuízo na comunicação social e nos comportamentos estereotipados, repetitivos, com interesses fixos e restritos. Mas isso, antes, eram três coisas, porque esse conceito de comunicação social era dividido entre a comunicação, propriamente dita, e a interação. E é justamente esse o segundo domínio aqui, que é a interação, a de socialização, né, a de habilidades do indivíduo de interagir com outras pessoas. Aquilo que, se a gente fosse falar em termos de inteligências múltiplas, a gente falaria de inteligência interpessoal, né? Embora isso também envolva aspectos da inteligência pessoal também, né, porque é intrapessoal, né, porque ela está relacionada, são coisas que são indistintas, eu preciso dessas coisas para eu poder interagir adequadamente. Então, esse é o aspecto fenotípico. E o neurobiológico? É, dessa região de afeto social, a gente tem uma interseção muito grande entre todas elas, principalmente na região estreatal, e isso é convergente, isso é uma conclusão da pesquisa, né, mas é convergente com outros estudos que associaram a conectividade atípica nessa região da rede estreatal com o transtorno do espectroautismo, que dá mais validez estatística para a pesquisa, mais poder, mais relevância. E tem essa, nessa dimensão cerebral do afeto social, da capacidade interpessoal, você tem a conectividade atípica na rede estreatal, nas redes visuais também, essas duas compartilhadas com a primeira, mas também nas redes de saliência. E as redes de saliência estão em uma parte muito importante porque as redes de saliência, elas integram algumas outras redes. São elas que decidem, essa rede que decide qual rede que vai ser ativada diante de determinadas circunstâncias, diante de determinado estímulo. então, de forma resumida, é aqui que você vai decidir o que é relevante e o que não é. E isso é muito importante quando você está falando do transtorno do espectroautismo porque ele está intrinsecamente ligado à habilidade social. Você saber o que é relevante, se você tem que olhar no olho, se aquilo é legal. Tem um exemplo que é muito comum, que é, você pega um ventilador e um rosto de uma pessoa. E aí, o que é mais relevante intuitivamente para o ser humano? É o rosto da pessoa, obviamente, aquilo que tem movimento, aquilo que é biologicamente ativo. Que é orgânico. Que é orgânico, exatamente. E pessoas que têm uma conectividade atípica nessa região, elas geralmente não conseguem discernir muito bem o que é relevante e o que não é. Isso aí produz certas ativações das áreas cerebrais que são atípicas. Então, por exemplo, a área que, em geral, é ativada quando você vê um ser humano, muitas vezes, ela é ativada quando você vê um objeto e o contrário também é verdadeiro. Então, isso é um problema que na área da análise do comportamento a gente chama de área de controle de estímulos. Pessoas com autismo muitas vezes têm uma alteração profunda no controle de estímulos, por exemplo, o controle restrito de estímulos, um problema de discriminação, de generalização, enfim, vários problemas. Então, esse é o segundo domínio. Tem o terceiro domínio. O terceiro domínio, como eu já falei, é desse interesse fixo do comportamento restrito e repetitivo dos comportamentos estereotipados, das estereotipias propriamente ditas, R.B.s, que se chama no inglês. E a base biológica? A gente está falando de estereotipia, a gente está falando de movimento repetitivo, de comportamento restrito e repetitivo. Então, a gente não pode parar de pensar em área motora, falando intuitivamente. E é justamente isso que o artigo traz para a gente nessa área. Ele associa o fenótipo comportamental da estereotipia, do comportamento repetitivo, e a base biológica de áreas relacionadas com a motricidade, com a tomada de decisão, com a seleção de ação, que são elas, a região, a rede estereotal, mais especificamente a rede córtico-estereotal, que é uma das grandes redes que conectam o córtex com os núcleos da base, com a área primária, a área motora primária, que fica no giro pré-central, muito famosa também, e algumas redes frontoparietais, que estão relacionadas com o controle de tarefas e outros processos de cunho-motor. Também tem, neste mesmo estudo, um conjunto de discussões sobre a questão genética. Quais foram, Vinícius? É, inclusive, eles partiram da hipótese de que caminhos genéticos de expressão gênica, eles determinavam o fenótipo do indivíduo no transtorno, a partir de configurações neurobiológicas. Aí eles drenaram as três dimensões, que são as configurações, depois o fenótipo, eles analisaram também uma base de dados de genes e compararam com o indivíduo. Só que eles tiveram que extrair outra base de dados, porque o ABID, ele não tinha as informações genéticas dos indivíduos, eram só dados de neuroimagem e outras informações anexas. E tem essa associação genética, neurobiológica e comportamental. Só que aí a gente precisa, claro, de mais estudos e estudos que tragam, dentro da mesma base de dados, essa informação de informação funcional, de funcionamento do cérebro e dessa base genética. Então esse é um problema, uma das limitações também da pesquisa, porque você não conseguiu ter essas mesmas informações correladas, correlacionadas. Então veja, quando a gente fala que o indivíduo tem um certo conjunto de alterações neurofisiológicas, funcionais, e que essas informações, elas têm um impacto sobre o seu quadro comportamental, a gente deve entender que essa informação, essa formação neurobiológica, ela tem um substrato genético. Então qual é a genética que produz uma certa funcionalidade neurofisiológica. Só que isso a gente só vai saber em outros estudos, estudos mais aprofundados. Além dessas três dimensões, a Nature demonstrou que precisa dar um like, não foi? Saiu essa informação aí, muito importante, precisa dar um like, não está lá escrito lá na conclusão? Categórico isso. Essa não tem limitação, precisa dar um... Ah não, tem também a informação de dar o like, tem que clicar no sininho, tem que ativar o sininho também, porque aí você recebe todos os vídeos e tem que se inscrever no canal. Gente, saiu na Nature, quem somos nós para discordar? Então é só uma questão da gente seguir esse fluxo aí, quem é comprometido com ciência, a pessoa que está assistindo com certeza também. É verdade, o Ken Reeves não mente. Bom, eles pegaram todas essas informações e aí eles começaram a tratar essas informações e aí eles usaram várias ferramentas para fazer isso. São ferramentas estatísticas, complexas, para poder tratar e para entender a afetação nessas várias áreas e os perfis comportamentais desses indivíduos. Então eles chegaram à conclusão de que nós tínhamos quatro perfis comportamentais entre essas pessoas com autismo que estão nessa base. Quais são esses quatro perfis? Vinícius, vamos lá, primeiro perfil. Eles não deram um nome para o perfil, foi um grupo, dois, dois. Nós vamos apresentar a mesma ordem lá. Não quer dizer que é mais importante o que tem mais e o que tem menos. É, é. O primeiro grupo drenado a partir desse clustering foi o grupo que tinha um QI verbal aumentado e esse grupo que tinha um QI verbal aumentado também tinha uma maior incidência de sintomas de RRB, de comportamento repetitivo e restrito. E o que eles fizeram para fazer essa comparação? Eles fizeram uma espécie de score com relação às dimensões cerebrais e cérebro comportamentais que eles fizeram. Quanto maior o score com relação à dimensão 1, por exemplo, mais típica é a conexão, a conectividade. E quanto menor o score, menos típica é a conectividade. Mais distante do desenvolvimento típico. Mais distante do desenvolvimento típico. Então o primeiro grupo que tinha um QI verbal acima da média ele tinha um alto índice, quer dizer que ele era próximo da média na dimensão 1 que predizia os sintomas de comunicação. E ele tinha um baixo índice na dimensão 3 que predizia sintomas de comportamento repetitivo e restrito. Então o negócio ali é mais preocupante, os prejuízos vão ocorrer mais nesse campo, né? Segundo grupo. O segundo grupo ele tinha um QI verbal abaixo da média e ele tinha um score reduzido na primeira dimensão. E ele tinha uma hiperativação do RSFC que é Resting State Functional Connectivity a conectividade cerebral ou seja o status funcional em Resting State em estado de repouso do indivíduo que eles tiraram no mesmo abide da base de dados. E eles viram que tinha uma alta conectividade em regiões relacionadas com a linguagem e com a leitura em estado de repouso nesses mesmos indivíduos do grupo 2 que tinham um QI verbal abaixo da média. Provavelmente estaria associado com problemas de comunicação. Terceiro grupo. O terceiro grupo ele tem problemas de cunho social. Ele tem problemas de afeto social e por isso ele tem uma conectividade reduzida na segunda dimensão que predizia esses mesmos sintomas. E nas outras estava mais próximo do tipo? É mais ou menos assim. É porque você tem um tipo de conectividade atípica. Você tem a conectividade atípica para cima ou para baixo ou melhor mais próxima do sintoma patológico do problema e menos próxima do problema. Por exemplo na dimensão 3 ou seja aquela RRB que predizia comportamento repetitivo ele teve uma conexão atípica esse terceiro grupo mas a conexão atípica foi no sentido contrário do problema ou seja ele tinha uma redução dos comportamentos repetitivos ele não tinha alto comportamento estereotipado repetitivo. Interessante. E o quarto e último? O quarto e último ele tinha uma conectividade atípica também na segunda que predizia comportamentos de comportamentos sociais problemas sociais de afeto social só que no sentido contrário do grupo 3 então ele não tinha problemas de afeto social relevantes de motivação social exatamente daquelas relacionadas com a segunda dimensão e por outro lado eles tinham conectividade atípica na terceira dimensão só que no sentido contrário do que teve na terceira no grupo 3 o que significa que eles tinham altos problemas de estereotipar estereotipia eles tinham altos sintomas de comportamentos repetitivos e baixos de afeto social e tem uma informação muito importante aqui que vocês precisam ter é que essas informações que a gente está dando aqui que o artigo trouxe na verdade não quer dizer agora que você vai lá faz um exame no indivíduo e você sabe dizer qual grupo que ele é e portanto o que a gente pode fazer com ele por que não porque esses padrões eles só aparecem quando você tem um conjunto enorme de informações existe toda uma dificuldade de fazer ressonância magnética funcional que é esse o caso aqui não o fmri e essas informações só aparecem quando você tem dezenas centenas de dados de um indivíduo não dá pra você pegar um indivíduo fazer um exame e fazer uma afirmação sobre ele talvez se a gente tiver muito 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 mais dados que a gente tem hoje o Vinícius já falou da limitação da base de dados da BID em termos de quantidade se a gente tiver muito mais e se a gente tiver ferramentas de por exemplo de inteligência artificial que consigam interpretar esses dados de maneira mais robusta talvez nós cheguemos nisso mas não é a situação hoje ainda a gente não consegue fazer essa interpretação individual a gente sabe que existem esses quatro subtipos então a gente olhando para as pessoas com autismo a gente mais ou menos identifica o que a gente pode pensar em termos de correlação entre o que a gente vê na clínica e esses quatro subtipos mas a gente não pode afirmar que esse indivíduo que eu estou vendo na clínica que tem um certo perfil parecido com uma dessas quatro que ela tem a mesma base neurobiológica isso é uma coisa ainda para o futuro mas a gente espera poder chegar lá esperamos muito em breve chegar lá Vinícius, muito obrigado foi bom, parabéns obrigado ele tem futuro e ele vai começar a fazer aqui uns videozinhos para nós aqui também na Luna Abba esses vídeos com essa pegada mais neurocientífica que a galera adora se você quiser inclusive mais vídeos sobre isso coloca aqui nos comentários se tiver outros estudos outras coisas que vocês querem ver coloca aqui que aí eu já isso é bom ter sobrinho você manda ele fazer vai lá vai Vinícius faz isso aqui faz agora faz comentário que tiver aí mas aparece isso aí bom e resumindo você precisa de muito mais tempo muita tecnologia muita base de dados muita informação pra chegar alguma coisa mandatória alguma coisa bem sólida sabe o artigo ele foi robusto as conclusões foram robustas os p-valores foram baixos mas a base de dados em primeiro lugar a base de dados foi pequena em segundo lugar tem várias limitações tem limitações na forma como eles definiram o QI como eles avaliaram o QI verbal do indivíduo eles usaram o EIRUS também que não é um parâmetro totalmente compatível com essa dimensão que eles tentaram avaliar e fora isso 15% dos participantes eram mulheres embora não tenha sido observada uma diferença significativa entre sexo é difícil dizer se isso é com certeza porque foram só 15% contra 85% de homens e isso é uma base de dados maior entre mulheres também para a gente conseguir avaliar se isso é generalizado ou também quanto maior o N maior o valor estatístico da conclusão então precisa de mais estudo e tudo mais mas é muito interessante porque é muito importante entender a base neural das condições principalmente desses transtornos do neurodevelopmento como o autismo o TDAH porque se a gente conhece a fisiopatologia a gente conhece o que está errado o que está sendo afetado a gente tem mais alternativas tanto de tratamento quanto de rastreio entende? isso facilita muito aumenta a qualidade de vida do indivíduo e todas as facilitações clínicas e práticas associadas com essas descobertas muito bom nota 10 vai ganhar um MN falou gente um grande abraço tchau para vocês tchau gente